Fala galera, beleza? Estou aqui com a minha plataforma de aula, tem mais novidade pra vocês. Em primeira mão, quero mostrar pra vocês aqui, pra você que quer realmente estudar contrabaixo. E essa plataforma de aula é a mais completa pra quem quer estudar contrabaixo e a mais barata. Por que eu falo isso? Porque, vamos falar sobre estudos de contrabaixo. Nessa plataforma você tem tudo pra estudar, tudo. Por exemplo, se você quer tocar, se você quer aprender ritmos, na plataforma tem. Se você já aprendeu ritmos, se você quer um pouco de técnicas de contrabaixo, na plataforma tem. Se você quer pegar estilos musicais diferentes, quer aumentar o seu set list de músicas. Por exemplo, sertanejo, forró, instrumental, estilo instrumental também tem, olha que bacana. Músicas gaúchas, pop rock, pop internacional, mpb, calypso, tudo o que vocês precisam pra ser um bom baixista tem na plataforma. Cursos específicos, caminhos da improvisação. Vou descendo aqui pra vocês terem uma noção. Esse vídeo aqui são aulas que eu lanço toda semana, tem isso. Então, a plataforma, além de ter mais de 18 cursos, toda semana estou atualizando com aulas diferentes em determinados cursos. Então, por exemplo, aqui. Só pra vocês terem ideia, quando eu falo mais barato, galera. Imagina você estudar mais de 18 cursos. Imagina você não precisar mais comprar material com ninguém. Por quê? Porque tem tudo aqui na plataforma, fora o suporte comigo que você vai ter. Então, por exemplo, plano anual, 80 reais. Cara, você vai estudar mais de 18 cursos com atualizações pagando por ano, 80 reais. Faz a conta aí. Quanto que dá isso, os materiais que você está comprando por aí, adquirindo por aí e não está evoluindo, né? Ó, ainda tenho mais pra incentivar vocês. É o vitalício. Viu que a diferença é pouca. Porque eu quero incentivar você a pagar logo o plano vitalício. Você não vai mais pagar o curso ali no mercado. Você vai ter acesso pra sempre, tá? E aí tem um plano mensal que é 59,90. Esse plano mensal já está mostrando pra você que compensa você pagar ou o plano anual ou melhor, o vitalício, né? Por favor. Então, vamos lá. Ó, forró do zero. Você vai estudar forró do zero. Ó, você vai estudar forró do zero. Tá? Iniciante avançado é o curso mais completo que eu tenho. É o mais vendido pela Udemy também, tá? É muitas aulas. É mais de 100 aulas tem nesse curso. Eu vou clicar e vocês vão ter uma noção. Caminhos da improvisação, galera. É... Pra quem quer improvisar, todos os campos harmônicos, menores harmônicos, campo harmônico menor melódico, campo harmônico maior, tá? Teoria musical, você quer ler partitura. Sertanejo do zero. Você já quer tocar sertanejo, mas é legal você pegar do zero, tá? Jazz. Tem jazz do zero. Ritmo blues no contrabaixo. Rock and roll. Frases no forró, né? Você já tá tocando forró e tá precisando equipar mais as suas frases. Se você não tá conseguindo aí, frases no forró. Você tem o curso forró do zero. Se aí, depois que estudar o forró do zero, você monta o seu cronograma. Você pode ir pra frases no forró. Aplicação, né? Por exemplo. Por exemplo, se você é um cara que quer estudar tudo do contrabaixo, aconselho, iniciante avançado. Tem tudo. E aí tem um plano, esse plano 59,90 é o plano mensal premium, galera. É importante vocês entenderem que tem acesso a todos os cursos, tá? Quem quiser ainda pagar o plano mensal, né? Eu acho que a galera vai preferir o plano vitalício aí, ou pelo menos o plano anual, né? Mas vamos lá. Mas se você quer pagar mensal, você tem acesso a todos os cursos, mais de dos outros cursos. Você também tem acesso às atualizações, igual quem pagou o plano anual e vitalício, tá? Agora tem um plano usar a partir de 30 reais. Esse plano a partir de 30 reais, galera, você tem acesso a um título de curso, né? Então você pode escolher um curso e você vai estudar ele por um mês aí à vontade, aí. Depois você vai ter que renovar e plano mensal, tá? Vamos lá. Tem mais cursos aqui, ó. Música instrumentais, galera. Então você que já tá tocando, você quer tirar uma música instrumental, aí você vai ver lá no YouTube, você não lê partitura, tá? Às vezes tem na partitura, ou não tem ninguém ensinando aquela música que você quer. Aqui tem. Então quando você aprende a música instrumental, galera, você desenvolve. Qualquer música que você aprende, você já tá desenvolvendo, né? Então aqui é tutorial. Tô ensinando as formas, como foi criada aquela música, qual que foi o desenho, qual que foi o harmônio. Então você vai acabar aprendendo. Samba e pagode, pra quem é pagodeiro, pra quem curte samba. Frases elixir, pra quem só quer fazer frases, tá? Já tá tocando, mas seu vocabulário de frases tá pobre, né? Aí, frases elixir. Músicas de forró e calypso. São repetitores sete listas de músicas de forró e calypso. Músicas sertanejas, galera, tá? Então aqui é mais músicas também. Músicas gospel. Por exemplo, você quer aumentar o seu set list gospel. Às vezes a música que você vai tocar num domingão lá na igreja tá aqui, tá? Então, quer dizer, vale a pena, né? Músicas internacionais, músicas gaúchas, né? Músicas pagode, tá? E tem as músicas MPB. E eu coloquei junto com pop rock e rag. Então tem três estilos musicais aqui, beleza? Então, meu, cara, que plataforma é essa? Essa é a plataforma que eu estou indicando pra vocês, tá? Vocês que seguem o meu canal, vocês sabem que o meu estilo de ensino, a minha metodologia de ensino, é que eu quero que o aluno desenvolva, é para o aluno desenvolver. Então, por isso que eu montei uma plataforma dessas, porque eu estou sempre atualizando cursos, né? Além de, por exemplo, se você assinar aqui o plano vitalício, ah, mas se eu assinar o plano vitalício, não vai ter atualização, vai ter atualização, né? Você ainda vai estar dentro das atualizações e o suporte que eu dou via WhatsApp. Plano anual, ou plano mensal, plano básico, claro, o que cabe no seu bolso. Estou aqui só aconselhando, e claro, o que compensa mais é o plano vitalício, né? Obviamente. Então vamos lá, vamos fazer aqui um acesso, já estou com um login de teste aqui. Vamos pegar o forró do zero primeiro. Galera, você vai clicar aqui no... Não adianta clicar no forró do zero se você não está cadastrado na plataforma. Você vai entrar no site e não vai abrir. Vai pedir pra você se cadastrar. Então primeiro você tem que se cadastrar, pra depois abrir o curso, beleza? E aí eu vou dar todo o suporte também pra como é que você se cadastra, quem não tem muito acesso, quem não está acostumado a estudar pela plataforma, eu também ensino tranquilamente. Aqui vem as demonstrações, galera. Aqui não é o curso, tá? A primeira visão geral. Aqui é demonstração, o vídeo, o que está no curso, né? Tá bom? E aqui tem aqui a descrição. Essa segunda parte, em Menta, que é o curso. Então a apresentação do curso, aula 1, olha o tanto de aula que tem no forró do zero, galera. É muita aula. E uma coisa que é importante, quem me segue no canal, é importante dizer isso também, as músicas vêm primeiro aqui. Eu atualizo as músicas na plataforma primeiro e depois de meses eu atualizo lá. Aqui é um vídeo que está rolando. Aqui já é uma música instrumental que eu atualizei, então eu coloquei aqui pra galera ficar sabendo. Iniciante avançado. Esse curso aqui é um curso top, galera. Top demais porque, assim, é tudo que o baixista precisa saber, né? Ele vai do zero até o avançado. Olha a tanta aula, olha a tantas aulas, né? Muitas aulas divididas em tópicos, galera. Tópicos, né? Aí entra a questão de ritmos, vários ritmos. Depois vem ritmo sertanejo. Olha o tanto de ritmo sertanejo. Tudo com material, PDF. Meu, se você não sair formado dessa plataforma aqui, se eu falo, você adquire um curso desse, você está economizando também, porque não vai mais precisar comprar um curso nenhum. Está tudo aqui. Conceitos básicos de técnicas. Aí vem aqui, técnicas de groove. Como vocês estão vendo aqui, estou sendo bem detalhista nesse vídeo, porque eu preciso que vocês entendam o que vocês estão perdendo, o que não está cadastrado. Ó, improvisação, campo harmônico menor, mapas. Começa com mapas, tópico, tá, galera? Tudo certinho. Nada de pular etapas. Ó, frases elixis. Claro que a plataforma, se você quiser pular, você vai pular. É livre, né? Mas aqui está ensinando passo a passo. Ó, frases elixis. Tá, o tanto de aula de frases elixis. Isso aqui é o curso mais completo, né? Ó, forró. Aqui vem um conjunto forró, né? Usando graus. Forró, vaneira e a rocha. Já é um pacotão, já é os três estilos, né? Porque forró e vaneira está ali junto com a rocha hoje em dia, né? Galera, ó o tanto de aula. Não, ele vai parar não aqui, ó. Aí vem o groove, aplicação, que é um pouco mais avançado. Se você estudou o anterior ali, ó. Aí vem frases do jazz. Ó, pagodão, swingueira, violeiras no pagodão. Ó, técnicas de groove. Já vi a terceira parte, já vi falar de técnico, você já viu falar uma, duas, a terceira parte já. Ó, corinho de fogo, pra quem curte gospel na igreja, que ele escolheu de fogo. Tá ok? E eu vou atualizando, ó. Vou subir aqui, você fica desci muita aula, ó. Ó, o tanto de aula que tem o curso iniciante avançado, galera. Você tá louco? Então vamos lá, voltando aqui. Pro início, a página é simples, galera. E é fácil, não tem segredo não, tá? Não tem, não é aquele bicho de sete cabeças, não. Voltou lá, ó. Caminhos da improvisação. Aqui tem demonstração de um curso, ó. Modo júnior, campo harmônico maior. Depois você vai ver pro campo harmônico menor, harmônico. E tem todos os títulos, os modos ali, tá? Então, o que que é legal? Você estuda um curso, terminou ele, você vai pro outro. Mas se você não terminar ele, quiser quebrar o gelo e ir pra outro curso da plataforma, também se pode, não tem problema. Ó, teoria musical, jazz, é uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Música e instrumentais, pra quem já tá mais avançado e quer se arriscar aqui no instrumental, tem a demonstração, ó. Ó que temos de instrumental e tem mais pro vim aí, como eu falei, eu atualizo toda semana, né? Ó, Tico-Tico no Fubá, tem até aí no Nacional Brasileiro, que nem de ló, baião instrumental, resposta do Ney, Ney Conceição, né? Deslap, que é um tema próprio meu, Power, Marcos Miller, cara. Tem alma do Ted Furtado, Fridson também. Eu acho que é, não, Freedom, né? Brasileirinho, aí tem tema, Chorinho, cara, Apanhete, o Cavaquinho, Odeon, tema 2, que é um tema instrumental também, Wave, M Bossa Nova, e vai ter mais, que vai vir, tem muito aí, que já tem muita coisa instrumental também, tá ok? Então, galera, essa é uma das novidades, é plataforma de aula, pra você estudar à vontade, plano vitalício, tá? Vai pagar R$ 100, só isso, vai pagar uma única vez, não vai pagar mais, então aceita Pix, aceita cartão, dá pra dividir aí, conta as vezes se quiser. Vamos ver o que tem mais aqui, eu acho que legal, né? Samos, instrumentais, forró, só gosta muito de forró, um pro forrózinho aqui, meu, que temos de música de forró aqui. Galera, tem muita música de forró, e que linda, como sensual, 5 minutos, tem forró romântico, tem, ó, louco pro Suzana, tem forró das antigas, forró moderno, desfaz as malas, já entra um pouco de calypso, hoje deu uma misturada aqui, forró, calypso, né? Então, é legal, galera, então é só curtir aqui, e é isso aí. Então, essa é a promoção, galera, que eu tô passando pra vocês aí, então, gostou, tá afim de se cadastrar, é só entrar em contato comigo pelo link, ou na descrição do vídeo vai estar meu WhatsApp aí, fui!